O único vermelho, e eu aceito o vermelho do corpo do governo. Obrigado, gente, o abraço. Pessoal, eu aqui lembro daquela gravação da reunião ministerial, que o presidente foi obrigado pelo STF a divulgar uma reunião estratégica do ministério. Vocês lembram a frase que o presidente falou? Povo armado, povo armado, nós temos aqui com a gente um Max Palom, do ProArmas, que vai dizer por que o povo não será extremizado. Boa tarde, São Paulo!